Assim esses homens maltratam o futebol, pois o nosso campeonato só vai de mal a pior. As leis do jogo ele nem sabem fazer, parecendo moleque na escola que nem sabe escrever. Quem banca o bobo é o coitado torcedor que não sabe quem ganhou, quem perdeu. No campo não vale mais, quem vai ao estádio sob chuva e sol, exige mais respeito para o nosso futebol. Ano vai, ano vem, rolo vai, rolo vem, que faz do torcedor um palhaço. Como é que eu faço? Regulamento virou desacato. Até mesmo a polícia já meteu o dedo em nosso campeonato. Como é que eu faço? Regulamento virou desacato. Até mesmo a polícia já meteu o dedo em nosso campeonato. Ô mediocridade! Aaaaaaadi!